Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você que nos acompanha aqui pelo canal da TV SB Notícias, já pela manhã, ou aí no horário do seu almoço, né? O nosso programa, ou à noite quando você chega aí do seu trabalho. Obrigado pelo carinho neste dia 15 de setembro de 2021. Hoje é quarta-feira e a partir de agora muita informação e prestação de serviço pra você. Bom, você pode participar, interagir aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, que já aparece aí na sua tela, 997-82-4426. Envie, né, denúncias, flagrantes, envie aqui a sugestão de reportagem pra nossa equipe aí na sua rua, no seu bairro. E atenção, Brasil, vamos compartilhar aqui o nosso jornal de hoje. Compartilhe, clique aí no gostei, vai se inscrevendo aí, né? Isso, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho pra que nós possamos sempre avisá-los dos novos vídeos postados aqui na TV SB Notícias. Nós começamos falando da tragédia que ocorreu ontem pela manhã, por volta das 15h para as 9h, na cidade de Piracicaba, ali próximo a Fatec. Olha, uma tragédia onde uma aeronave e mais sete ocupantes morreram na hora, todos carbonizados. Esse avião, essa aeronave, ela saía do aeroporto de Piracicaba com destino ao Pará. Era a aeronave de um empresário de Piracicaba, uma tragédia anunciada, né? Todos morreram na hora, olha, tem um momento que foi coisa de 15 segundos, olha só. Ela caiu nesse momento e pegou fogo. Imagens de cinegrafistas amadores, olha, puderam flagrar um momento. Olha só a fumaça preta que fez ali na hora que a aeronave caiu próximo ali à Fatec, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, o bairro Santa Rosa, em Piracicaba. Morreram o piloto, o copiloto e mais cinco pessoas da mesma família. Caiu aí esse avião nessa área de mata. As vítimas fatais, então, são o empresário Celso Silveira Mello, filho de 73 anos, a esposa dele, Maria Luísa Meneghel, de 71 anos, seus filhos, os três filhos, hein? Celso Meneghel, Fernando Meneghel, ambos de 46 anos e a Camila Meneghel de 41 anos. O copiloto era o Giovanni Gullo e o piloto Celso Elias Carloni. Veja aí, na hora que a aeronave caiu, olha aí, olha o estado que ficou. Equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas sem chance, não tinha mais o que fazer. Olha só como que ficou a aeronave. Lamentavelmente, o avião ali, ele saiu do aeroporto de Piracicaba, sobrevoou 15 segundos. Veja só, 15 segundos foi o suficiente para esta tragédia acontecer lá em Piracicaba. Foram mobilizar, olha a família das vítimas, olha só como é que ficou aí a família das vítimas, dessa família desse empresário aí de Piracicaba. Aliás, ele era um dos acionistas aí da COSAM, do grupo Heisen, que lamentou, inclusive, a morte de Celso neste acidente. Infelizmente, infelizmente, olha, o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, até decretou um luto de três dias no município pelas mortes dos ocupantes deste avião. É lamentável, veja só esse acontecimento, é o que eu falo, né? A aeronave, ela tinha, no dia anterior, ela tinha acabado de sair aí de uma vistoria. É inexplicável, como disse aí o prefeito de Piracicaba, inexplicável como isso aconteceu, mas agora cabe à perícia, à polícia científica, fazer aí a apuração da causa desse acidente. O que ocasionou? Será que a aeronave, ela acabou batendo em algum local que não deu para ver nas imagens? O que ocasionou esse acidente? Olha, foi algo impressionante, realmente foi uma cena muito triste. Piracicaba em luto neste acidente que ocorreu na cidade lá, né? A gente também se consolida aí as famílias das vítimas. Olha, em outro ângulo dá para você perceber, olha, ele faz assim uma vira-volta e nesse momento, olha lá, ele vai, já, olha lá, ele vai se curvar e caiu agora. Olha aí, olha, está vendo? Vamos aguardar então a apuração da perícia da cidade de Piracicaba para ver o que realmente teria ocasionado, né? Olha, Nova Odessa hoje celebra o dia da Padroeira, é feriado lá na cidade de Nova Odessa. Neste dia 15 de setembro, hoje é o dia de Nossa Senhora das Dores, né? A Padroeira de Nova Odessa. Dessa forma, atenção, somente os serviços essenciais estarão funcionando lá na cidade. E as atividades retomarão, serão retomadas na quinta-feira amanhã normalmente. Então, as demais repartições públicas não essenciais não estarão funcionando, mas, no entanto, durante o feriado do dia de hoje, os serviços essenciais como coleta de lixo, o abastecimento de águas, pronto-socorros, esses estarão funcionando normalmente, tá bom? Olha uma árvore lá na estrada de Silo, no bairro Santa Rita. Veja aí, uma árvore está causando aí o transtorno para os motoristas e o risco a qualquer momento de cair ou até provocar um curto-circuito nessa rede de fiação elétrica que é a estrada de Silo, a tal famosa estrada de Silo que precisa de reforço na sinalização de trânsito, ali na marcação de solo. Os internautas enviaram para nós essa imagem. É um trabalho aí para CPFL, aliás, a nossa reportagem já está entrando em contato com a companhia para que esse problema seja resolvido. Olha, é uma árvore que, provavelmente, essa árvore já está condenada, ela inclinou ali para o lado da estrada e caiu, está em cima da fiação. Então, corre o risco aí de acontecer um acidente até maior, né? Um curto-circuito, como eu disse, ou até mesmo ir para o meio da via. Então, atenção CPFL, a gente pede providências aí quanto a essa imagem que nós estamos divulgando na estrada de Silo, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ali nas mediações do bairro Santa Rita Parque Industrial Bandeirantes. Olha, imagina só você precisar da saúde pública da nossa cidade e você ter de aguardar por cinco dias para mobilizar o braço. Pois é, olha só que história. Na quinta-feira passada, o André Luiz Bezerra, de 34 anos, ele foi atendido, levado até o pronto-socorro, o doutor Afonso Ramos. Por quê? Ele sofreu um acidente de moto. Ele trabalha de motoboy, teve um mal súbito ali e teve uma lesão no braço esquerdo. Foi atendido, levado até a unidade de pronto-atendimento, mas, veja aí, foi liberado, ele foi liberado para casa, voltou para casa. O médico falou, olha, você vai voltar para casa, aguardar lá, porque possivelmente você vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Pois bem, só que as dores do braço dele eram muitas. Veja aí, minha gente, a situação do braço do motoboy André Luiz. Ele foi atendido somente no dia de ontem, após cinco dias. Ele teria que passar pelo ortopedista às oito horas da manhã, só que ele foi atendido às duas da tarde, às duas da tarde. Ele passou o período todo da manhã lá aguardando, porque disseram para ele que o médico não estaria lá no hospital e que era para ele aguardar. Imagina só, ele com dor, ele com dores, né? E ainda, com a suspeita aí dessa fratura, e só ontem, duas horas da tarde, é que ele foi internado no hospital para os demais procedimentos. Mas, o pronto-socorro, ele não poderia ter liberado, não podia ter liberado o paciente, né? O pronto-socorro deveria ter feito o seguinte, ter intermediado essa transferência dele aqui para o hospital, né? É para seguir com o tratamento. Agora, veja só como que fica essa situação desse paciente. Cinco dias, cinco dias de mãos atadas. Tem imagens aí, ô Laércio, do rapaz ou não? Não. Tem imagens? Não. Olha aí, mas é uma situação que realmente é lamentável. A gente fica indignado com essa situação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Pessoa sofreu, olha aí, o cidadão sofreu um acidente na quinta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. São cinco dias na espera para passar pelo ortopedista para que o médico possa fazer ali uma avaliação. Não poderia ter feito na sexta-feira? Ah, mas era início de final de semana, mas não poderia ter feito na segunda, então? Na segunda-feira? Não. Vem na terça-feira, às oito horas, e aí você vai passar pelo médico. Oito horas, o paciente está lá, só que o médico não aparece, não estava na unidade. Foi atendido ali pela enfermaria, pela balconista, que disse o seguinte, olha, volta meio-dia, porque meio-dia o doutor tal vai atender o senhor, vai atender você lá. E deu meio-dia, ainda ele não foi atendido, foi atendido só duas horas da tarde e teve que ficar internado. Pelo amor de Deus, aonde que nós vamos parar com a saúde pública da nossa cidade? Lamentavelmente, é denúncia e a gente não tem nada que esconder aqui. Nós estamos sempre do lado do povo, do lado da população e nós não vamos esconder nada. Negligência total, um desamparo total a essa pessoa do André Luiz, que teve que ficar cinco dias aí com muitas dores e sem sabendo se teria que fazer ou não essa cirurgia e com essa suposta fratura no braço esquerdo, hein? É lamentável, lamentável. Nós vamos depois falar com a esposa dele, aliás, ela até iria falar conosco, mas houve hoje um imprevisto e mais a gente vai prometer trazer aqui essa reportagem, o depoimento da esposa relatando realmente o que ocorreu. Porque uma coisa é eu falar, né? Mas outra é o cidadão que passou por isso testemunhar aqui no nosso jornal da TV SB Notícias e aqui nós damos voz à população. Olha, obrigado pelo carinho, valeu minha gente, valeu meu povo. Olha, amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso jornal da TV SBN. E lembre-se, conte conosco, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!